Vamos falar aqui de outro duelo Rio-São Paulo. Teremos no final de semana São Paulo e Vasco. E o São Paulo está invicto com o Dorival, que vai pegar agora o Vasco num momento bastante instável com o Barbieri. Outro clássico paulista, paulistas e cariocas, esse Rio-São Paulo acontecendo. Sábado às 6h30 da tarde, São Paulo tem nove jogos de invencibilidade, sendo que são oito sob o comando do Dorival Júnior. Neste período, nesses oito jogos do Dorival, dez gols marcados e apenas dois gols sofridos, mostrando muita instabilidade defensiva que não vinha acontecendo ali com o Sene. Nos dois jogos que o São Paulo fez no Morumbi com o Dorival, foram cinco gols marcados e nenhum gol sofrido. O Vasco, que estreou com vitória a sua vaga atlética mineira no Mineirão, não venceu mais. Cinco jogos, três empates, duas derrotas e sofreu gols nos últimos sete jogos. Por isso que entrou na nossa enquete. O que vai acontecer? O Vasco tem levado gols. O Vasco, que é um time que não tem disputa internacional, o Vasco está em Copa do Brasil. Então ele consegue trabalhar a semana inteira pensando apenas no brasileiro. Um dos times que menos joga. Só que o Barbieri tem sido muito criticado porque o trabalho dele tem ficado abaixo, de fato, de uma qualidade que se espera, tendo tempo para trabalhar. A gente está falando que o Lucha teve pouco tempo, o Dorival teve pouco tempo, mas já mostrou alguns acertos. Enquanto isso, o Barbieri está lá e a coisa não engrena. Aquela empolgação, vitória contra o Atlético no Mineirão, depois abriu o 2x0 contra o Palmeiras, tinha a chance, cede o empate e de lá para cá vem caindo bastante de qualidade, né, Fraão? É, o Vasco, que é um time que no Carioca ali chegou a dar uma esperança grande para a torcida, né? Teve bastante o Vasco caindo empolgado ali naquele começo, naqueles jogos contra o Flamengo, mas começou o Brasileirão, parece que a coisa foi apertando. E como você falou, é um time que sofreu gol nos últimos sete jogos. Começa a ser complicado para o time melhorar ou sair de uma fase que começa a ser ruim quando ele toma muito gol, porque já toma o gol, já vem aquele pensamento de novo, pô, já tomamos outro gol e todo jogo é assim, começa a desmotivar o elenco. E enfrenta pela frente o São Paulo que, com o Dorival, se acertou, né? Se teve alguém que acertou na troca de técnico aí no Brasileirão, que tem muitas trocas que dão errado, foi o São Paulo. Dorival chegou já ajeitando o time, já tem nove jogos de invencibilidade, ou seja, ainda não perdeu com o Dorival Júnior, parece que conseguiu dar uma confiança, talvez uma certa leveza para aquele elenco de São Paulo que estava um pouco carregado, talvez, ali, né? Então, está difícil para o Vasco, assim, mas não sei, né? Acho que é a hora do Barbieri apresentar alguma coisa. Ele que também podia estar nessa gangurra aí, já está balançando. Já tem torcedor do Vasco, como você falou, ele teve tempo, né? Então, já tem torcedor do Vasco já começando a cobrar com mais força ali o time. É complicado, eu queria saber do chat, o que o chat acha aí. O Camilo falou que o Vasco, infelizmente, perde. Eu achei que era infelizmente, mas é felizmente. O Flamengo aqui, já está comemorando, né? E o Lucas Gabriel falou 3x0 para o meu tricolor amanhã no Monumbi. É isso, são duas fases bem diferentes ali, parecido um pouco com o Corinthians e Flamengo. Também depois queria dar uma passada na enquete, quero ver também como é que está a enquete. E, pessoal, por favor, deixa o like aí, quem está curtindo aí o programa, estreia do nosso programa hoje, quem puder dessa moral, a gente agradece. Isso aí, vamos fazer de novo, pedido para vocês se inscrevendo aqui no canal, deixar o seu comentário e também curtir aqui a nossa live. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando bastante de bater um papo com vocês aqui. O Lucas está falando que o São Paulo não vai para lugar nenhum. O Camilo falou que o time que perde em casa para o Santos não vence ninguém. Teve polêmica também, né? O Vasco contra o Santos, mas também perdeu para o Santos em casa, jogando em casa. Então, esperava bastante que fosse um pouquinho mais para cima. E o Henrique está falando que tem entrevista suicida do Barbieri também. O Barbieri, olha, eu justificar a derrota para o time... Essa justificativa que ele meteu, o Santos, teve até pedido desculpa depois, falando que o Santos é um time que nunca foi rebaixado. Então, por favor, media training para os treinadores. Eu já fui assessor de imprensa de time, já falei com muitos treinadores, ensinava, fala assim, faz assim, né? Não cai nessa, né? É complicado até, mas aqui, pô, essa do Barbieri é puxada, né? Caramba, velho. Pessoal da quente, depois do jogo. É, mas, putz, cara, ele escolheu ali o pior tópico para poder falar, né? O pópico ali que, pô, saiu muito pela culatra, velho. Não tem como. Jonathan Caleri está aí no chat, falou que vai ser São Paulo 5x0. É, velho. Caleri, será que mete gol, Jonathan Caleri? Fala para mim aí. Torcedor independente, o PC falando que o São Paulo ganha. Como a gente falou, São Paulinos estão ali numa fase ótima com o clube. Uma coisa que era difícil de você pensar, né, velho? Uns tempos atrás aqui, imaginar que isso podia estar, torcedor São Paulino, com tanta confiança, né?